Auxiliar administrativo, 1,70m de puro samba, a sua frase é, tudo posso naquele que me fortalece. Auxiliar administrativo, 1,70m de puro samba, a sua frase é, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, minerais em geral, tintura, duas vezes assim, pra pintar a casa. Muito bem, tá bela fantasia hoje aqui, hein? Suplas, tem alguma pergunta para a Alessandra, representando aqui a Estácio de Sá? Tá dançando há quanto tempo já, assim, que você começou a dançar, que você viu que você tinha jeito pra coisa mesmo, como passista? Na realidade, eu estilei três vezes pela Estácio, em 2006 agora como rainha, em 2007 eu represento na minha escola de novo, como rainha da bateria. Rainha da bateria? É, muito bem. Mestre Russo quebra tudo pra Estácio de Sá! Mestre Russo quebra! Mestre Russo quebra! Mestre Russo quebra! Mestre Russo! Muito obrigado.